Olá, olá, todo mundo. Como vocês estão? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Me deixem saber se vocês estão conseguindo me escutar direitinho, se vocês estão conseguindo me ver direitinho também, ó. Olha o Gabriel, já deixei o like que hoje a aula é braba, é isso aí, hello, olha a Helen aí, querida, no segundo, estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho. Gente, já deixem o like de vocês aqui no aulão, se você por acaso tá aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, a gente sempre compartilha vídeos super legais, que valem a pena você assistir aqui, além, é claro, dos nossos aulões das segundas-feiras, então já aperta aí o botão de curtir, compartilha também com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, compartilha também, beleza? É a Gi aqui hoje, gente, é a Gi. Tô lendo aí os comentários e hoje a gente vai ter um aulão bem especial, gente, a gente vai falar sobre preposições, pois é, preposições in English, tá bom? Já curte e compartilha, hein? E não é só preposição, a gente vai falar sobre preposição de tempo, então é muito útil a gente saber esse conteúdo, a gente saber quais são essas preposições, como usa cada uma, porque a gente tá sempre falando de assuntos que a gente precisa relacionar um tempo, né? Ou uma duração, ou dizer que algo aconteceu antes ou depois de outra coisa, falar horário em inglês, falar data de nascimento, falar mês, falar ano, período do dia, dia da semana, tudo isso envolve preposição de tempo, então se você tem dificuldade com aquela história de in, on, at, since, for, during, before, after, todas essas palavrinhas, enrola na sua cabeça, a aula de hoje vai ser bem clara, eu preparei um material bem legal pra vocês, tem várias frases úteis, vou ensinar vocês também como achar frases quando você tá aprendendo uma palavra nova e você quer ver a palavra inserida numa frase, como que a gente busca isso, onde que a gente acha, uma fonte que inclusive eu achei pra colocar algumas das frases que vão constar na aula de hoje, tá? Que dicionário que eu busco, então vai ser super legal a aula de hoje, beleza? Eu sei que tem bastante gente perguntando preocupado da Bi, a gente recebeu bastante mensagem no Instagram, principalmente também, a Bi tá bem, ela tá melhor, ela tá com Covid, pra quem não sabe, a Bi é minha irmã, nós somos gêmeas, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Gi, ela é a Bi, e ela tá com Covid, mas graças a Deus os sintomas estão bem brancos agora, ela tá com bastante fatiga, mas não tá com febre, a saturação tá sendo medida constantemente, ela tem um oxímetro com ela e tá tudo certo, tá bom? Então fiquem tranquilos e continuem aí orando, torcendo por ela pra que ela se recupere e fique bem logo logo. E se cuidando, é claro, também. E eu testei hoje novamente e estou negativa pra Covid, fiz pra confirmar, tá bom? Muito bem, graças a Deus, muito obrigada pela preocupação, pelo interesse, pelo carinho de todos vocês. Eu vou compartilhar, gente, o material que eu fiz aqui pra vocês, pra gente já começar com tudo nessa aula, tá bom? E eu preparei este materialzinho aí, que nós vamos falar sobre preposições de tempo, tudo bem? Então a aula de hoje vai ser bastante produtiva, como eu disse, a gente vai sempre usar essas preposições, né, no nosso dia a dia, elas são super úteis. Vai deixando seu like, vai curtindo, eu entrei assim rapidinho no Insta pra lembrar um pessoal também, e a gente vai avançando. Antes de mais nada, algumas informações gerais. Os aulões ficam gravados? Sim, eles ficam gravados, tá? Então fiquem sossegados. Onde que eu tenho acesso a esse material que a teacher tá mostrando na tela? Eu consigo ter acesso a esse material depois? Consegue sim, a gente manda no nosso grupo de estudos. A gente tem um grupo de estudos no Telegram. Se eu não me engano, tem o link aqui na descrição dessa live. Você pode clicar, entrar no nosso grupo de estudos, e a gente sempre manda conteúdos lá, tá bom? A gente sempre manda resumo de todos os conteúdos que rolaram na semana, material dos aulões. Então é um grupo bem legal pra você estar dentro, beleza? Vamos lá, gente. Então, antes de mais nada, o que são preposições? O que são preposições? Preposições, gente, essa palavra aí do gramatiquês, nada mais são do que palavras que a gente usa pra marcar a relação entre palavras em uma frase ou ideias em uma frase, tá? A gente usa pra marcar essa relação. Acontece que hoje nós vamos trabalhar em especial com preposições de tempo. Então, preposições de tempo a gente vai usar pra relacionar ideias, palavras numa frase, só que quando a gente tem o objetivo de transmitir alguma informação sobre o tempo que algo acontece. Eu coloquei aí algumas frases que têm algumas das preposições que nós vamos aprender hoje. Por exemplo, a primeira frase, He wakes up before 7 a.m. Então, essa frase aí é, ele acorda antes, ele acorda antes das sete da noite. Então, ele acorda antes das sete da manhã, perdão. He wakes up. Esse wakes up é o acordar. Tem esse S no final do wake, né? Wakes, porque a gente tá conjugando pra o ele, né? Pro he em inglês, daí pede esse Szinho. Então, wakes up é acorda. He wakes up before 7 a.m. Ele acorda antes das sete. A gente vai falar mais em detalhe sobre a preposição before. She plays with friends after she goes to school. Então, ela brinca com amigos depois de ela ir pra escola. Esse after é o depois. Também tá estabelecendo aí uma relação entre elementos da frase, né? Primeiro ela vai pra escola, depois ela brinca com os amigos, né? Ela brinca só depois de ir pra escola. O after a gente vai aprender mais a fundo também. They work during the night. Eles trabalham durante a noite. Também, during é uma preposição. Normalmente a gente usa pra indicar aí, né? O durante, tudo bem? O período em que algo acontece. Tô passando rapidamente aqui por esses exemplos, só pra vocês irem vendo alguns exemplos de preposição, mais calma, que a gente vai falar uma por uma quais são os usos. A gente vai ver frases, exemplos. Então, não desespera, beleza? Não desespera. Ok? Outro exemplo. I lived in New York for 10 years. Então, eu morei em Nova York por 10 anos. A gente aí, ó, tem em destaque a preposição for, que a gente usa muito quando a gente tá falando aí da duração de algo, né? Do quantos anos, quantos meses algo durou. Beleza? Se a sua qualidade não tá legal, tenta verificar a sua conexão, tenta ajustar nas opções aqui, na ferramentinha que tem aqui no YouTube, a resolução, tenta colocar pelo menos 720, tá bom? Mas é pra tá tudo ok, beleza? Pra quem tá com a conexão legal, é pra tá tudo certo, sem nada embaçado. Então, só joguei aqui algumas frases soltas, não entrei em detalhes nessas frases, porque, como eu disse, nós vamos falar de sete preposições, oito. Em especial, hoje, de tempo. Pensa só no nicho de preposições de tempo, vamos falar de oito hoje. Então, a gente vai trabalhar cada uma individualmente. A gente vai falar, então, sobre as principais. E a primeira que eu vou falar com vocês é a preposição in. Essa preposição, gente, ela não é só usada quando a gente tá falando de tempo. A gente também consegue usar in pra nos referirmos a alguns lugares, quando a gente tá falando de lugares de maneira mais abrangente, de um país, por exemplo. Mas a aula de hoje tem como foco a gente falar de preposição de tempo. Então, quando a gente estiver falando de tempo, quiser falar sobre um período, uma data, uma época, relacionar alguma ideia numa frase nesse contexto de tempo, in é uma preposição super usada. E reparem que eu coloquei aí no material pra vocês que a gente vai usar in quando a gente estiver falando de meses, de anos, estações do ano, a gente usa o in também. Períodos do dia, né? Quando eu tô falando de manhã e de tarde, eu uso o in também. Então, esses são os usos mais comuns. E percebam, né? Usos que a gente vai ter frequentemente no inglês. Beleza? Se vocês acham que a fonte tá pequenininha, tenta colocar a tela cheia, tá bom? Tão conseguindo enxergar? E outra coisa, gente, essa fonte tá pequena, mas as frases estão com a letra maior, tá? É só os usos mesmo que eu deixei a letra menorzinha, mas eu tô contando aqui pra vocês quais são eles. Beleza? Beleza, Matos? Então, olha só esse exemplo de frase. Ela é uma verdade sobre mim, ó. I was born in September. Eu aí tô falando o mês que eu nasci. Quando eu quero dizer que eu nasci em inglês, eu uso esse was born. É como se eu falasse ao pé da letra, né? Eu sou nascida, né? Ou eu fui nascida em setembro. I was born in September, ok? Eu usei a preposição in porque eu tô falando do mês que eu nasci. Agora, presta bastante atenção que eu não falei o dia que eu nasci. Eu não dei uma data precisa. Eu falei só do mês. Daqui a pouquinho, a gente vai ver que quando a gente insere o dia, por exemplo, a gente dá uma data mais precisa, a gente usa uma outra preposição. Quando eu falar só o mês, aí eu uso o in. Tenta colocar aí nos comentários o mês que você nasceu. Repete essa frase pra você praticar. I was born in. E escreve aí o mês que você nasceu. Se foi janeiro, fevereiro, tenta escrever em inglês. Você sabe como que fala os meses do ano em inglês? Se não sabe, chuta. Vê alguém escrevendo. Olha lá, disse. I was born in January. Eu nasci em janeiro. Olha só. A Luana, maravilhosa. I also was born in September. Eu também nasci em setembro. Olha só que demais. Outros exemplos. Olha a Laura. I was born in July. Vou colocando aqui na tela pra vocês verem. Gente, bastante gente. A Catarina também. I was born in September too. I was born in November. I was born in March. A minha mãe também nasceu em março. E já vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem colocar o nome do mês, coloca com a letra maiúscula. I was born in December. Perfeito. Olha só. April. I was born in April. Perfeito. Já praticaram. Já descobri. A Ellen, I was born in June. Já descobrimos aí os meses de nascimento de um monte de gente. I was born in May. Tem gente também que colocou August. I was born in August. Beleza? December. Muito bem. Então, a gente usa aí. Esse é o primeiro caso pra falar de mês. Quando a gente vai falando sozinho mês. Eu não tô falando da data toda. A gente também usa, olha só. Quando a gente tá falando aí de um ano. Então, perceba só. I went to Disney in 2015. Eu vou te dar uma dica. Quando você for falar um ano. 2010, 2012. Depois de 2010. Fala sempre o ano. Lendo a primeira parte. Os primeiros dois. E os segundos dois. Por exemplo, 2015. É muito comum que eles falem 2015. Tudo bem? 20, 20, 15. 15. Você não precisa aprender a falar 2015. 2015, 2015. Não. 2015. Fala 2015. É super idiomático. E eles usam o tempo todo. É mais simples. Facilita a sua vida. Então, I went to Disney in 2015. Eu fui. Went é o passado do verbo go. É o fui. Go é ir. Went é fui. Então, eu fui pra Disney em 2015. Ok? De novo, eu tô falando de um ano aqui. Eu uso o in. Pra mês. Pra ano. Quando eu não tô falando uma data muito precisa. Perceba que eu não tô dando um dia. Muito menos uma hora. A gente usa o in. Ok? Agora, tenta colocar uma frase aí nos comentários. De algum lugar que você foi. Pra qual você foi. E o ano. Por exemplo, olha que legal. Já recebi aqui um exemplo. A Priscila falou. I went to LA. Tem que ser o to. I went to LA in 2016. Lembra de colocar o in antes do ano. Beleza? Vamos praticar? Vamos praticar? Olha só a Suzana que demais. I went to Egypt in 2019. Ela foi pro Egito em 2019. I went to São Paulo in 2019. 20 e 19. Lembra? Eu fui pra São Paulo em 2019. Olha quantos. Olha a L. I went to Bahia in 2012. Eu fui pra Bahia em 2012. Olha a Ana Carolina. I went to San Diego in 2018. Perfeito. Olha aí. Went to New York in 2018. I went to Paraná. Fui pro Paraná em 2021. I went to Alagoas in 2014. Perfect. Good job. Bom trabalho. Viram só? Antes de ano a gente também usa o in. E não, último, mas não menos importante exemplo. Na verdade, tem outro exemplo também. Quando a gente tá falando de um período do dia. Mas não é qualquer período. A gente tem a manhã, a tarde e a noite. Quando a gente estiver falando da manhã e da tarde, a gente usa o in. Quando a gente estiver falando da noite, ele é diferentão. Eu já falo sobre ele. A gente vai usar o at. Tá? É uma outra preposição. Mas, por exemplo, I play soccer in the morning. Né? Eu jogo futebol. Soccer é o futebol que é bem famoso aqui no Brasil, sabe? Que o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o Grêmio jogam, sabe? O futebol que é com a bola no pé. Soccer. Então, I play soccer in the morning. Eu jogo futebol de manhã. Morning. É manhã em inglês. Então, a gente coloca o in antes. Tudo bem? Olha só, a Ana já se adiantou. I study in the morning. Perfeitos. Olha só a Vitória. I play video games in the afternoon. Perfeito também, ó. Vou usar o exemplo aqui da Vitória pra dizer que, além de falar in the morning, the morning, amanhã, quando a gente fala da tarde, que é afternoon, a gente também usa o in. Tudo bem? In the afternoon. Olha só, outros exemplos. Ana Carolina. I go to the gym in the morning. Eu vou pra academia de manhã. A Fernanda. Eu estudo de manhã. Perfeito. Olha só. I listen to pop in the morning. I work in the morning. A Lu falou. Ela trabalha de manhã. Ok? Perguntaram se she, he, it também usa o went. Sim. Pra verbo no passado, a gente sempre coloca igual. A gente não muda, né? A gente não vai colocar o Szinho. Ok? Perguntaram se eu torço pra algum time. Gente, em apoio ao meu husband, ao meu marido, eu torço pro time Liverpool. Que é um time inglês. Meu marido é americano, mas ele torce pra um time inglês. Liverpool. I work in the afternoon. Perfect. Olha, I watch Netflix. Opa, cliquei errado. I watch Netflix. Tinha alguém que falou que assiste Netflix. A Rebeca. In the morning. Perfect. Good job. Bom trabalho. Isso aí, gente. Pra gente, e quando a gente vê vários exemplos, as frases dos amigos, a gente escreve, a gente vai fixando, vai ficando mais natural pra gente, né? E ainda, quando a gente fala de estações do ano. Vocês sabem as estações do ano em inglês? Tem uma musiquinha, gente, que me marcou tanto. Quando eu aprendi, nossa, ficou marcada, assim, as estações do ano. Ela fica contando o que o jovenzinho fazia em cada estação. Então, tem uma parte que fala, né? O refrão. Winter, spring, summer and fall. Que são as estações. Winter, inverno. Muita gente conheceu por causa de Game of Thrones, né? The winter's coming. O inverno tá chegando. Winter, que é inverno. Deixa eu até escrever pra vocês. Winter, spring, summer and fall. São essas as estações do ano. Winter, spring, summer, fall. Então, o inverno é o winter. Spring é o summer, não. Spring é a primavera. Eu nasci, por exemplo, na primavera. E summer, como tem a frase aí do spring. Na verdade, eu não nasci na primavera, né? Era quase primavera. Summer, que é o verão. E fall, que é o outono, né? Faz referência aí ao cair das folhas. Também chamam de autumn, às vezes. Mas fall é mais fácil. Deixei assim pra vocês. Porque daí eles usam mais. É mais fácil. Ok? Então, olha só. Many flowers bloom in the spring. Muitas flores desabrocham na primavera. E a gente sempre começa estação do ano com uma letra maiúscula também. Beleza? Então, muitas flores desabrocham na primavera. Tenta agora escrever a estação do ano em que você nasceu. Então, ao invés de fazer que nem a gente fez no primeiro exemplo e dizer o mês que você nasceu, diz a estação do ano em que você nasceu. Por exemplo, I was born in the fall. Eu nasci no outono. I was born in the summer. Eu nasci no verão. E assim por diante. Socorro. Olha, I was born in winter. Deixa eu ver. I was born in spring. Ó, a Ellen perguntou qual que é a diferença entre fall e autumn. Nenhuma. As duas palavras a gente usa pra falar do outono. Tá bom? Autumn, fall. Ambas são outono. I was born in the winter. I was born in the summer. Perfeito. I was born in the summer. Nossa, muita gente nasceu no verão. Socorro, quantas? I was born in winter. Ok? I was born in the summer. Aí, ó, eu vou fazer uma observação. Eu poderia ter dito ao invés de many flowers bloom in the spring, só ter falado in spring. Eu posso usar o artigo definido the ou não. E a frase continuaria fazendo sentido. Tá bom? Olha, muitos nasceram na primavera e muitos nasceram no... Ó, primavera também. Ai, muitos nasceram em todas as estações. Lembrando que tanto pra mês do ano quanto pra estação do ano a gente começa com letra maiúscula. Tá? São substantivos próprios no inglês. Winter, summer, summer. Fall, ó, summer tá assim, ó, muito summer. Olha o tanto de summer. Muito bom, good job. Então, beleza? Fica fixado aí. Falou de mês do ano, falou de ano, estação do ano, ou períodos do dia, manhã, né? Morning, afternoon, atarde. A gente usa o when. Próxima é o on. E on a gente vai usar quando a gente estiver sendo um pouquinho mais específico. Aqui, a gente estava falando de mês do ano, de estação do ano, né? Assim, períodos grandes. A gente estava sendo mais abrangente. Quando a gente estiver falando de data com o dia, ou a gente estiver falando de dia da semana, então, tá vendo? A gente está sendo mais específico. A gente usa o on, ok? Vou dar o primeiro exemplo, ó. I was born on September 6th. Ok? I was born on September 6th. Repara que olha que diferente. Aqui eu falei que I was born in September, né? Aqui eu tinha dito que eu nasci em setembro. Porque como eu só mencionei o mês, eu uso aí a preposição in. Agora, quando eu menciono o dia junto, aí agora eu uso a preposição on, ok? E quando a gente está falando de os dias da semana e tal, em inglês, que a gente nasceu, por exemplo, a gente usa os números aí ordinais. Que é first, primeiro, second, segundo, third, fourth, fifth, sixth. Que a gente dá aquele assoprinho no final, tá bom? Olha só, o pessoal já está praticando. Eu adoro. Vocês estão super ligados, ó. I was born on January. Oh, perfeito. Olha só, nasceu no dia 6 também. Calma. I was born on September 6th. Oh, I was born on October 2nd. I was born on September 24th. Perfect. I was born on January 10th. Perfect. Olha só. Que legal. I was born on February 22nd, tá? Quando terminar com o segundo é o ND, 22nd. Tá bom? Inclusive, já aproveito para dar um PS aqui, um parênteses para vocês e dar essa dica, ó. Quando você estiver falando que você nasceu no vigésimo primeiro dia, no décimo primeiro, no primeiro dia, primeiro, em inglês, é first. First. Tá vendo? Então, o numerozinho fica com um ST no final. Por exemplo, primeiro, em inglês, ó. O ST no final. Então, first. ST no final. Então, você nasceu no dia 21, você coloca 21 ST. Você nasceu no dia 31. 31, 31zinho ST, tudo bem? Deixa eu ver se alguém aqui colocou algum exemplo que tenha o ST. Ninguém nasceu aqui no dia 1º? Deixa eu achar. Aqui, ó. I was born on April 21st. Ok? 21st. Se você, por acaso, nasceu no dia 2, né? Ou 2, ou décimo segundo. Trigésimo segundo não tem, né? Não tem mês com 31 dias, 32 dias. Aí, o segundo lugar é o SECOND. Então, você vai colocar no finalzinho o ND, tá bom? SECOND. A gente termina com o ND. Então, teve gente aqui que eu vi que nasceu em algum dia 2. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu coloco na tela para vocês. Aqui, ó. I was born on. On, hein? Em Gabi, ó. On, porque a gente está falando do dia. On February 2nd. Ok? Beleza? Olha, mais um. Ó, boa. Ela colocou certinho aqui. I was born on February 2nd. Ok? E quando a gente estiver falando do terceiro dia do mês, se você nasceu no terceiro, é o 3rd. Ok? 3rd. E por isso, termina com RD. 3rd. Ai, foi só o RD. Termina com RD. 3rd. 3rd. Então, se você nasceu no terceiro, ou no décimo terceiro, no vigésimo terceiro, você coloca o RD no final. Por exemplo, a Fernanda, I was born on March 3rd. Ok? E lembra que a gente coloca meses do ano sempre com a letra maiúscula, exatamente como a Fê fez aqui. Arrasou, Fê. Mandou muito bem. Ok? E depois você coloca TH normal, que é 4th, 5th, 6th. Ok? A gente coloca daí. Oh, perfeito. I was born on. On September. Ok? 23rd. Lembra de colocar o on. Quando a gente estiver falando com a data junto o dia, a gente coloca o on. Relembrando, sozinho o mês, a gente coloca in. Se a gente colocar o dia, a gente coloca on. Ok? On. On. Raquel. I was born on August 5th. Uh-huh. Isso, isso mesmo. Boa? Sim, gente. Quarto é com TH, quinto é com TH, sexto é com TH. Os diferentões são o primeiro, o segundo e o terceiro. Ok? Ok? Vamos continuar, então? Para não me confundir aqui e continuar. Olha só. Além disso, quando a gente estiver falando de dias da semana... Quando a gente estiver falando... Estou vendo os comentários. Nossa, vieram vários. Quando a gente estiver falando do... Que carrega para mim depois de uma vez. Quando a gente estiver falando do... Então, ficou claro, né? Essa coisa do primeiro, segundo e terceiro. Quando a gente estiver falando do vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, primeiro, segundo, terceiro, trigésimo primeiro, né? Quando a gente estiver falando. Ok? Terceiro é third. O décimo terceiro, perguntaram, é thirtieth. Daí termina com TH. Isso começa a valer a partir do vigésimo. Primeiro, segundo, terceiro, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, trigésimo primeiro. Tudo bem? Então, ó. Vamos para cá. I play soccer on Mondays. Então, eu jogo futebol as segundas-feiras. Quando eu estiver falando do dia da semana que eu faço alguma coisa, eu uso o on. Tudo bem? Eu jogo futebol as segundas-feiras. Você pode dizer que você estuda as terças-feiras. Então, I study on Tuesdays. Ok? Vocês sabem os dias da semana em inglês? Vocês sabem ou não? Os dias da semana em inglês. In English. Oh, I go to the gym on Fridays. Perfeito. I study English on Mondays. Sempre coloco os dias da semana com letra maiúscula como elas estão fazendo. Perfeito. Tá certo falar I was born on Friday. I was born on Friday. É esquisito falar desse jeito, né? Eu nasci na sexta-feira. Mas não tá gramaticamente errado porque você usou a preposição on pra falar de um dia da semana. É só esquisito mesmo. Porque normalmente quando a gente fala do nosso nascimento, a gente diz o mês. Ou a gente diz o dia. A gente não diz o dia da semana, né? Tudo bem? Que legal, Gi. Que legal. Que bom ver nossa aluna aqui. I play video games on Friday. Sim, eu jogo videogames. Legal. Nas sextas-feiras. I study on Thursday. Eu estudo na quinta-feira. Ok? Ok? Olha, I go to the church on Saturdays. Eu vou pra igreja aos sábados. Que máximo. Ok? Olha só, os dias da semana. A pessoa começou aqui, ó. A Ana começou com domingo. Sunday, Monday. Oh, oh. Você confundiu Tuesday com Thursday. Você confundiu a terça com a quinta. Tá bom? É Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Você só confundiu a terça com a quinta aí. Aqui, ó. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Perfect. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ó a luz. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Perfect. Ok? Ah, eu amei esse exemplo. Olha. I watch the gêmeas do inglês on Mondays. Eu assisto as gêmeas do inglês às segundas-feiras. Perfeito. Ok? Ok? Então, vamos continuar. Já aprendeu que quando você falar o dia certinho de uma data, usa o on. Quando falar o dia da semana, usa o on também. E quando você se referir a um dia da semana, só que de forma mais genérica, tipo weekends, finais de semana, a gente também usa o on. Por exemplo, I wake up late on weekends. Eu acordo tarde aos finais de semana. Escreve aí uma frase de algo que você faz aos finais de semana. Sei lá. I go out on weekends. Eu saio aos finais de semana. I study on weekends. Eu estudo aos finais de semana. Ok? Teacher, a Heloísa perguntou se coloca plural nos dias de semana. Se eu quiser falar, por exemplo, que eu jogo às segundas-feiras, que é algo que eu faço sempre, todas as segundas-feiras, aí eu coloco no plural. Ah, mas se eu estiver falando que eu vou fazer algo na segunda-feira, não. É que nem no português. Eu vou jogar futebol segunda-feira, né? Sei lá. Ou eu jogo futebol segunda-feira. I play soccer on Monday. Tá? Agora, eu jogo às segundas-feiras, daí eu coloco no plural. A mesma lógica. I watch Netflix on weekends. Ok, perfect. Olha a Helen. I go to the church on weekends. Eu vou para a igreja aos finais de semana. Ok? Vamos ver lá. I watch series and movies on weekends. Eu assisto séries e filmes aos finais de semana. I work on weekends. Eu trabalho. Eu bebo cerveja aos finais de semana. I study on weekends. Olha aqui, ó. O Tunico, ele lava o carro dele. Então, ele falou... Opa, carregou um monte aqui. Aqui, ó. I wash my car on weekends. Eu lavo meu carro, né? Aos finais de semana. Olha que legal. I go to my grandfather's house on Sundays. Eu vou para casa do meu avô aos domingos. I watch movies on weekends. Muita gente assiste filmes aos finais de semana. Olha só que legal. Adorei isso aqui. I just sleep on weekends. Weekends não precisa escrever com letra maiúscula, porque a gente aí tá falando de forma genérica, né? Finais de semana. Não é um dia da semana em específico. Né? Cadê? Alguém tinha falado... I eat burger on weekends. Aqui, ó. I just sleep on weekends. Ok? Perfect. Perfect. Really good. Ficou claro, né? Então, aqui os usos do on. Quando a gente vai falando de data com o dia. Lembra que o when, a gente fala quando a gente vai falando de uma data que só envolve o mês. Tipo, eu nasci em setembro. I was born in September. Agora, quando a gente vai falando do dia junto, não é mais I was born in September 6th. Não. I was born on September 6th. Ok? Ou quando a gente vai falando de um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, ou segunda, terça, quartas, quintas. Ou quando eu estiver falando, tipo, weekends, né? Final de semana. Weekdays, que são dias de semana. A gente usa o on. Ok? Beleza? E, né? Pra algo mais geral. Perfeito. Vocês estão gostando de fazer o exercício de... Vocês estão gostando de fazer o exercício de colocar nos comentários? Ajuda, né? A gente vê os exemplos dos colegas, a gente acaba até aprendendo mais vocabulário, praticando, fixando. Então, já foi o in, já foi o on. Vamos pro at. At, basicamente, como que você vai fixar? Você vai usar at pra falar de horário. Precisou falar de horário, você usa o at. E também pra o diferentão, pra exceção, que é quando você quiser falar da noite. Você faz alguma coisa de noite, você faz at night. Lembra que a gente aprendeu que pra períodos do dia a gente usa o in, por exemplo, in the morning, in the afternoon, de manhã, de tarde. A noite é diferentona, a noite a gente usa o at. Tá bom? Vamos lá. I was born on September 6th at 7 a.m. Então, eu nasci no dia 6 de setembro, eu usei aí on, porque eu tô falando que eu nasci 6 de setembro, eu tô dando uma data aí com o dia, às 7 da manhã. O at, quando a gente tá falando de horário, é esse nosso as, né? Eu nasci no dia 6 de setembro, às 7 da manhã. I was born on September 6th at 7 a.m. Ok? At 7 a.m. Coloque, então, aí, o mês e o dia que você nasceu, exatamente como eu coloquei no exemplo, e o horário. Alguém aí sabe o horário que nasceu? Eu nasci por volta das sete, sei lá, nasci 7 e 14, eu acho, a Bianca nasceu 7 e 15. A gente tem um minuto só de diferença. Tenta colocar, ó. Ah, olha que legal. A Lu deu um outro exemplo, ó. I wake up, eu acordo. I wake up at 5.30 a.m. Ou então, half past 5 a.m. Olha que legal. A Ellen, ó. I was born on June 28th at 10 a.m. Ela nasceu de manhã, ok? Vamos ver. Olha, Rebeca. I was born on June 21st at 8 p.m. Nasceu à noite. Muita gente não sabe o horário. Olha. I was born on February 10th at 6 a.m. Perfect. Aí, olha só. A Carol falou, I was born on April at 9 a.m. Aí, você fala, in April, se você não estiver falando dia. Beleza? Olha só. Vamos ver os signos de cada pessoa. Vamos ver aqui. Socorro. Mais exemplos. Mais exemplos. I was born on May 5th at 3.02 a.m. Nasceu às 3 e 2 da manhã. Lembra de colocar o nome do mês em letra maiúscula. O nome do mês é nome próprio em inglês. Ok? I was born on August 21st at 10.05 a.m. Sim. É muito comum quando a gente vai falando 10 e 5, falar 10.05. Em vez de falar zero, falar oh. Eles usam bastante desse jeito. Ok? Muito bom, gente. I was born on February 2nd at 9 a.m. Assim, no dia 2 de fevereiro às 9 da manhã. Estou sabendo o aniversário de todo mundo aqui. Então, quando estiver falando de horário, você vai usar o at. Olha outro exemplo. I play soccer on Mondays at 10 a.m. Então, eu jogo futebol às segundas-feiras, às 10 da manhã. Eu usei aí o on para falar das segundas-feiras, né? Para falar do dia da semana, Monday. Coloquei com letra maiúscula. E usei o at para falar o horário. Beleza? Você percebeu que na tradução ficou as e as? Eu jogo futebol às segundas-feiras, às 10 da manhã. Mas no inglês, quando eu estou falando de dia da semana, eu uso o on. E quando eu estou falando de horário, eu uso o at. Ok? Olha só. I wake up at 6 a.m. to go to school. Perfect. Me conta alguma coisa da sua rotina e o horário que você faz. Sei lá. Você vai para o trabalho, que horas? Ou você acorda, que horário? Você almoça, que horário? Tenta formular alguma frase em inglês. E vai usando os amigos que estão comentando aqui, o pessoal, como referência. Tipo, I go to my house at 5 p.m. Eu vou para a minha casa às 5 da tarde. AM é quando a gente está falando de horários antes do meio-dia e PM depois do meio-dia. Tá bom? Ah, amei. I watch aulão das gêmeas on Mondays at 7.30 p.m. Sim, que agora mudou. O horário é 7 e meia. Eu assisto aulão das gêmeas às segundas-feiras às 7 e meia. Ok? Very good. I have breakfast. Eu tomo café da manhã. Fica esquisito no português quando a gente traduz. Eu tenho café da manhã, mas está certinho no inglês. Eles falam I have breakfast, assim como a Ana colocou. I have breakfast at 8 a.m. Ok? Perfect. Ó, faltou o que aqui, Amanda? Faltou a preposição at. I study English. English tem letra maiúscula, tá bom? No comecinho. At 3 p.m. Ok? Perfect, Ana. I have lunch at noon. Para quem não sabe noon, essa palavra N-O-O-N que a Ana escreveu, é o meio-dia. É um outro jeito de falar meio-dia em inglês. Então, eu almoço, faltou um Nzinho aí, né? Entre o U e o C. Lunch. I have lunch at noon. Perfeito. Perfeito. Olha só, Milena. I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. Muita gente acorda às 6, né? Ok? Very good. Então, quando a gente tá falando de horário, a gente usa o at. Coloquei um último exemplo. I wake up at 2 p.m. On weekends. Eu acordo às 2 da tarde, aos finais de semana. I wake up at. Quando eu tô falando de um horário preciso, lembra? Tô falando às 7, às 10 da manhã. Às 2 da tarde, eu uso at. Ok? Ellen, to have classes. Ok? Porque você vai ter uma aula. Ok? Perfect. Vamos, então, agora, pra uma outra palavrinha que também é preposição. Eu não sei se você sabia, mas é o before. E, gente, o before não é muito complicado. Significa antes, em inglês. Before. Antes. Vamos ver alguns exemplos, ó. You should always wash your hands before meals. Meals são refeições, em inglês. Você deve sempre lavar as mãos antes das refeições. É, literalmente, o antes, gente. Algo que você deve fazer antes de uma outra coisa. Ok? You should always wash your hands before meals. Né? Vamos pensar em outras frases que envolvam o antes, o before. Vou colocar já uma outra que eu separei aqui. E você vai pensando em mais exemplos. I wake up before 6 a.m. Eu acordo antes das 6 da manhã. Ok? Eu poderia dizer que eu vou dormir antes das 10 da noite. Você saberia falar isso? I go to bed. Eu vou pra cama. Before 10 p.m. Vamos pensar em outras frases. Perfect, Luana. Perfect. Olha, Luana. A aluna querida falou. I brush my teeth before I go to work. Eu escovo os meus dentes. Brush my teeth. Escovar os dentes é o brush my teeth before I go to work. Sim. Eu poderia dizer I brush my hair. Eu escovo o meu cabelo before I go to work. Exato. Olha só. Alguém falou. Teacher, eu sempre achei. Deixa eu colocar aqui pra vocês, Ana. Eu sempre achei que o before tinha mais cara de depois e o after com o antes. É porque começa com o A, né? O after. Mas não. Before é o antes. Socorro. Ah, olha que legal, Ana. I pray before I eat. I pray. Eu oro antes de comer. I go to bed before 11 p.m. Eu vou pra cama antes das 11 da noite. Eu também. Eu sou, assim, muito mais matinal. Eu e meu marido, a gente cai no sono cedo. I wake up before 7 a.m. Perfect. Olha, Amanda. I brush my teeth before I go to bed. Eu escovo o dente antes de ir pra cama. Beleza? I study before I go to bed. Ok? Eu estudo antes de comer. Alguém vai perguntar, Teacher, mas por que eu tenho um horário e eu não usei o at? Veja bem que aqui eu não tô dizendo que eu acordo às 6 da manhã. Eu não tô falando de um horário específico. Tô dizendo que eu acordo antes das 6. Por isso que a preposição não é o at e sim o before, tá bom? Se eu quisesse dizer que eu acordo às 6 da manhã, aí eu diria I wake up at 6 a.m. Esse segundo exemplo aqui na tela. Mas aqui eu não tô dizendo que eu acordo às 6. Eu tô dizendo que eu acordo antes das 6. Por isso a preposição não é o at, é o before. Ok? Ok? I sleep before 11 a.m. I wake up before 7. Ok? Perfect. Muito bom. Vamos então agora, né, pra próxima preposição. Before é fácil, né? O antes. E o after? O after é o depois ou então após. Repete depois de mim. After. After. Ok? After. Por exemplo, Some people believe in life after death. Algumas pessoas acreditam na vida depois da morte. Ou então após a morte. Lembra que eu falei que pode ser tanto depois quanto após? Você acredita? Some people believe in life after death. Ou ainda, Let's go for a walk after breakfast. Vamos dar um passeio. Então esse go for a walk é dar uma caminhada, dar uma andada, né? Walk pode ser tanto o verbo andar quanto, oh meu Deus, socorro. Pode ser tanto o verbo andar como o substantivo, né? Caminhada, passeio. Ok? Let's go for a walk after breakfast. Vamos dar uma caminhada depois do café da manhã. Gente, algumas dessas frases que eu estou usando na aula de hoje, você poderia pesquisar, encontrar essas frases se você pesquisasse usos com, por exemplo, a preposição after. Eu não sei se você já usa, mas tem um dicionário que é muito bom e ele tem a versão digital, né? Online dele é um site que é o dicionário de Cambridge. O Cambridge Dictionary. Vocês já utilizaram? Muita gente tem, né? Dicionário em pécio em casa. Às vezes até o dicionário, algum dicionário de Cambridge também. Mas esse é muito bom. Pesquisa pelo dicionário de Cambridge na internet. Hoje em dia, a gente tem maioria dos dicionários na internet, né? São sites que têm, assim, buscas tão completas de palavras. Então, quando você se deparar com uma palavra, uma preposição, um verbo, e você quiser ver dentro de um contexto, você quiser entender, nossa, como que isso estaria numa frase, quais são os usos, você pode pesquisar no dicionário, tá bom? E o dicionário de Cambridge é ótimo. Algumas das frases que eu coloquei aqui de exemplo pra vocês, eu tirei desse dicionário. Então, assim, é excelente, uma ferramenta de busca muito boa, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. Cambridge Dictionary, ok? Dicionário é amigo do estudante da língua inglesa. O dicionário tá lá pra te dar várias frases, né, dentro do contexto, possibilidades de uso, definição das palavras. Então, tem esse aliado nos seus estudos, que é o Cambridge Dictionary, ó. Algumas pessoas falando que usam, que é muito bom. Eu amo, gente, porque às vezes a gente não quer só a tradução da palavra. Ah, after significa depois, tá? Mas e numa frase? E o Cambridge Dictionary, ele traz nas frases. Então, é uma ferramenta muito boa, tá aí gratuita, disponível pra você, né? Foram-se os tempos em que você precisava ir, comprar um dicionário, carregar, achar. E tinha, assim, no máximo uma frasezinha, exemplo, uma definição rápida. Agora as coisas estão bem completas. O Cambridge Dictionary eu uso sempre, recomendo demais, tá bom? Então, já fica também essa dica. Death, Reno, o Reno perguntou a pronúncia de death, death, ok? Já quis deixar essa dica do Cambridge Dictionary, porque eu acho que ele é ótimo. A Isa, amo o Cambridge Dictionary. Eu quero muito que vocês consigam, nos estudos de vocês, usarem essa ferramenta que é incrível, tá? Dicionário, perde o preconceito com o dicionário. Dicionário é ótimo, ok? Dicionário ajuda. A gente, às vezes, tem, não tem uma resistência com o dicionário. Ai, meu Deus do céu, o dicionário não, o dicionário ajuda, ok? Olha só. I study after I have breakfast. Perfect. Congratulations. Parabéns, Isa, é isso mesmo, ok? I study English after I have lunch. Perfect, ok? É verdade, ajuda demais, né? Ó, Ellen, é ótimo ter um dicionário bom, né? Sempre ao acesso, ok? Ah, que bom, Amanda, fico super feliz. Tô adorando ver vocês praticando. Ok? Beleza? Então, vamos agora pro próximo. After e before são fáceis, né, gente? Before, antes. After, após. E se eu quiser dizer durante, ok? Durante. Em inglês, durante é o during. During. Cuidado pra não pronunciar com esse G forte no final. Beleza? During. During. Coloca sempre só o finalzinho e termina no N. During. During. Né, a gente nunca fala during. Quando a palavra termina em energia, a gente finge que o G não existe na pronúncia. During, ok? Então, durante. Eu vou dar um exemplo, ó. They work during the night. Eles trabalham durante a noite, ok? Dá a ideia do período em que algo acontece. A noite, ok? During. During. Many people died during World War II. Muitas pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. World War II. Segunda Guerra Mundial, ok? Ou Guerra Mundial II, né? Como eu coloquei aí no inglês, eles falam bastante desse jeito. Durante, né? Naquele período. Eu tô falando não necessariamente de quantos anos, de um período de tempo. Eu tô falando de uma época. Eu tô falando de um momento. Então, à noite, à Segunda Guerra, alguma época, durante algum período, ok? Perfect, Sabina. I study during the morning and the afternoon. Então, eu estudo durante a manhã e à tarde, ok? Sim, boa, Maria. Many people sleep during the night. Muitas pessoas, é comum, mas que as pessoas durmam durante a noite, ok? Ok? I eat brigadeiro during the class. Que delícia, Lu. Eu como brigadeiro durante a aula. Lu disse aqui, ok? Ok? I study during the night, ok? I study during the night. Ok? Perfect. I study during the morning, ó. Amanda, I study during the morning. Olha que legal, o Michael, ou Michel, Michel, perdão. I started studying English during the pandemic. Eu comecei a estudar inglês durante a pandemia, ok? Durante a pandemia. Boa? I learn a lot during this class, ok? I eat popcorn during the movie. Eu como pipoca durante o filme. Perfect. Very good. Perfect. Então, during é o durante. Não confundam com o for, que também é durante. Só que agora, eu não estou falando mais de um período, né? Agora, antes, a gente estava falando de alguns exemplos, ó. Eles trabalham durante a noite. Muitas pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, o for é o durante, mas no sentido de quantidade de tempo. For. Vou dar um exemplo. I lived in New York for 10 years. Seria errado eu falar que eu morei em Nova York during 10 years. Fica esquisito, durante. Porque eu não estou falando de uma época. Agora, eu estou falando de uma quantidade de tempo, né? Uma duração mesmo. Então, eu morei em Nova York por 10 anos. Tente escrever algum lugar que você morou e a quantidade de tempo que você morou. Por exemplo, I lived in São Paulo for 5 years. Eu morei em São Paulo por 5 anos. Ok? Tente escrever alguma frase seguindo essa lógica. E olha só, eu estou usando aí o for, porque eu estou falando de uma quantidade de tempo. São 10 anos. Por exemplo, I lived in New York for 10 years. Ok? Ok? Isso, a Ellen respondeu a Gleisiane. A Gleisiane, provavelmente, perguntou a ordem das palavras no inglês, né? E a Ellen falou o inglês é uma língua diferente. Então, a ordem das palavras também é diferente. É muito comum, por exemplo, que os adjetivos venham antes dos substantivos. No português, a gente faz ao contrário. Olha só, I lived in São Paulo for 18 years. A Rebeca, eu morei em São Paulo por 18 anos. Né? Olha só. Eu morei em Maringá por 5 anos. For 5 years. I lived in Recife for 6 years. A Júlia, eu morei em Recife por 6 anos. Ok? I lived in Joinville for 2 years. A Dandara morou em Joinville por 2 anos. A Letícia, I lived in São Paulo for 16 years. Olha que legal, Leanda. I lived in Canada for 5 years. Very good. Olha o Janderson. I lived in São Paulo for 9 years. Ok? I lived in Peixoto, Priscila, for 7 years. Ok? 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 I worked in a supermarket for 5 years. Eu trabalhei no supermercado por 5 anos. I studied Spanish for 3 years. Eu estudei espanhol por 3 anos. Very good. Good job. Tô mandando muito bem. Olha só. I will stay in Boston for 2 months. Né? Então, ó. Eu vou ficar em Boston por 2 meses. De novo, tô falando da duração, da quantidade de tempo. Então, eu uso o for. Aí, eu já vou aproveitar e dar uma dica extra, que é sobre o uso dos sins, tá bom? E eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. O for, no inglês, é a preposição que a gente usa quando a gente vai falando de uma quantidade de tempo, né? For 10 years. Por 10 anos. Mas, às vezes, você não quer falar a quantidade de tempo, você quer falar o momento em que algo começou. Então, ao invés de falar, eu morei em São Paulo, né? I lived em São Paulo for 10 years. Você pode escolher dizer que você mora em São Paulo há 10 anos, né? Quer dizer, mora em São Paulo desde 2010. Então, você poderia dizer, I've lived in São Paulo since, e daí colocar o ano. Esse é um tempo verbal. Eu nem coloquei aqui o since, porque a gente usa ele com um tempo verbal, que é o presente perfeito. Que é um pouquinho mais complicado, mas, ó. Por exemplo, essa frase, ó. I have lived in São Paulo since 2010. Então, eu tenho morado em São Paulo desde 2010. Aqui, eu não tô dizendo, você pode, claro, fazer as contas e assumir há quanto tempo eu moro em São Paulo. Mas, aqui, eu não tô dizendo quanto tempo. O foco não é a quantidade, a duração, né? Do tempo que eu tô em São Paulo. Mas, desde quando eu moro em São Paulo. Esse since é o desde, tudo bem? E daí, é bem comum que a gente use esse desde com esse tempo verbal que tem esse have ou has na frente, que é o present perfect. O presente perfeito. Se você acha esse tempo verbal confuso, tem um videozinho aqui na nossa playlist de gramática que a gente fala sobre esse tempo verbal, tá bom? Olha que legal, ó. I've lived here since I was four. Eu tenho morado aqui desde que eu tinha quatro anos. Aí, o since, pra indicar esse ponto de início, esse desde, ok? Olha que legal, ó, Carol. I've lived in São Paulo since I was born, né? Eu tenho morado, eu moro em São Paulo desde que eu nasci, ok? Perfect. I have lived in Manaus since I was born. Olha, I have lived in Santa Maria since 2011. Sim, perfeito. I live in Betim, Minas Gerais, since I was born. Muito bom, muito bom. Que bom. Olha. Perfect. Ah, muitos exemplos aqui, vários. Muito bom. I have lived in Distrito Federal since I was born. Perfect. Arrasaram, beleza? Gente, então olha só, a gente aprendeu sobre as preposições. In, on e at, pra falar de tempo. A gente aprendeu sobre o before, o after e o during. A gente aprendeu sobre o for e o since. Como prometido, a gente falou de oito preposições de tempo. E falem a verdade. Depois da aula, a gente ter falado com calma, visto alguns exemplos, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Falar de preposições em inglês. Foi legal organizar essas informações na sua cabeça? Talvez se você já tinha estudado antes, dá uma relembrada. Se nunca tinha estudado, vai aprender. Se já tinha estudado, tava tudo desorganizado, dá aquela organizada. Eu espero que tenha de verdade te ajudado. E também a dica bônus, né? De um dicionário super útil, que é o dicionário de Cambridge. Claro, se você gosta de outros dicionários, Macmillan, né? Tem vários muito bons. Eu recomendei aqui o de Cambridge, porque ele realmente é excelente. Pode ajudar bastante. Ok? Que bom que vocês gostaram. Fico super feliz, gente. E olha que maravilha. Como a gente tá começando as nossas aulas agora, sete e meia, né? O nosso horário. Nem oito e meia ainda. Você tá liberado. Pode curtir o resto da sua noite, né? Jantar. Assistir um filmezinho. Descansar. E é sempre bom revisar, né? Tenha uma ótima noite, gente. Não esqueçam de deixar aí o like, se vocês curtiram. Se inscrevam aí no canal também. Espero ver vocês em outros aulões. E a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijão. Take care. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL